Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Tato procura mensagens de Deco no computador de Keila. Felipe tira satisfações com Lika. Luiz e Marta discutem sobre as filhas. Guto estranha o comportamento de Benê ao abraçá-la. Tato não vê quando uma mensagem de Deco chega para Keila. Rony encontra o celular de Keila na banheira de Tonico. Samanta implica com Guto por causa de Benê. Lika e Clara torcem por Felipe. Anderson afirma a Tina que produzirá um vídeo para ela. Phil tenta afastar Jota de Ellen. Tato sofre um acidente durante a competição de bicicleta.